Música Nesse programa especial de Natal, vamos passear por vários pontos de Minas Gerais. Começaremos por Jequitibá, contando a história da cidade de uma cachaçaria. Depois vamos a Cipotânia, conversar de causas com o padre. Em Alto Rio Doce tem um filtro super diferente. E para fechar, mistérios do Colégio Arnaldo e uma receita deliciosa. Você sabe, falar de Minas e do Natal com o maior carinho do mundo é com a gente da Aviação Cipó. Música Eu vou no Cipó das seis e meia, só pra ver a beia. Berta ou Bia, eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Eu vim aqui a Fazenda Monte Verde, falar de história do passado da cidade com uma pessoa que acompanhou tudo isso de perto. Os seus cinéias. O senhor está bom? Estou bom, graças a Deus. O que o senhor lembra da história de Jequitibá? Olha, eu lembro desse trecho que eu li no livro. Diz assim. Em 1680, José de Seixas Borges, companheiro de Fernaldias Pazlemi, caiu pelo sertão do UMI e fundou Jequitibá. O UMI seria o Rio da Zéria. Eu acho que é o Rio da Zéria. Ele era companheiro de Fernaldias Pazlemi. Tem até um amigo meu que tem uma cervejaria lá em Itabirinto, que chama o Aimi, que é dessa época de falar nessa reverência ao Rio da Zéria. E então, nessa época aí, começou o povoamento da cidade. O senhor viu boa parte desse crescimento de Aiquitibá. Como é que foi isso? Conta pra gente. Ó, primeiro foi muito ouro. Tiraram muito ouro aí. Daí, José de Seixas Borges, depois tirou muito ouro. Ele foi pra Pitangui. Eu sei que ele, a senhora e ouro de vasta terra, que Dom Brás Baltazar da Silveira era governador da província na época, eu acho. Ele deu ouro pra ele. As terras do rumo do Ribeirão de Jequitibá até o rio, para o Peba, rio abaixo. Tudo era dele? Tudo era dele. Agora, isso aí gerou uma polêmica, porque a margem direita do São Francisco, toda era de Isabel Maria Guedes de Brito, filha do capitão Antônio Guedes de Brito. E ela não gostou desse negócio, não. É, porque deram as terras dele para o outro. Eles tinham 160 léguas de terra, do Morro do Chapéu do Estado da Bahia até a nascida do Rio de Pará. Porque eu acho que eles não conheciam mais o que era nascido do Rio de Pará, não. Era tudo isso. É. E tem uma história aqui também, que a cidade, o centro, não era onde é hoje. E o que eu conhecia ali, era mais ali onde é a Ponte Veia. Ali tinha uma rua do Ribeirão, por exemplo, essa rua acabou, não tem casa nenhuma lá mais. E tinha a rua do Porto também, que lá tem a casa do Aquiles, porque tem um caminhão lá que puxa boi, mas não tem quase nada não. Era lá o principal. Era lá, ali que era o comércio. Ali, o Pedro Saturnino tinha um comércio bom ali, e tinha muita frequência de gente, gente da roça, cavaleiro, né, ia muito ali. Eu quero saber do senhor como que era a questão da Lagoa de Jequitibá. A Lagoa ali é o seguinte, fizeram um aterro, até tinha estaca da joelha, o primeiro aterro dela. Tinha uma caixa d'água, e a água ia de cá, do lado da fazenda, tinha um canto d'água que levava água pra lá. Tinha opção de chapariz na rua. Ah, é? As mulheres buscavam a água dos chapariz. E tinha muito porco também, né? É, muito porco. E pra fechar esse bate-papo com o senhor, eu queria que o senhor recitasse a sua poesia, que eu fiquei sabendo que o senhor é bom nisso. Eu vou recitar três autores, emendado um com o outro. Tá. Lucila Roseto, ela diz, chama Brumas. As nuvens se envolveram de tenebroso véu, e negras esconderam a limpeza do céu. No entanto, além da nuvem tenebrosa que o sol brilhante poderá rasgar, existe um céu de veste esplendorosa, azul a cintilar. Quanta nuvem nesta vida vem unindo o céu do andar. Quanta, quanta lágrima sentida vem em silêncio os olhos anuviar. Mas há sempre o sol que pode, radiante, romper a bruma viva. Sempre há, além da nuvem negrejante, o claro céu de anil. Portanto, feche os olhos às nuvens lutulentas que há em sua vida, com a majestade rude da tormenta. É preciso sofrer para ser bom. Aspira a essência mística dos mundos. Pelo ar, a luz, o aroma, a cor e o som. Sonha todo esplendor nos céus profundos. É preciso sonhar para ser bom. E quando chegar o momento da vida e que decorre a morte, esse divino dom, despreza a glória, esquece tudo e morre. É preciso morrer para ser bom. Vá para sempre, despedaça os elos que te prendem a reação tomando a lida. Quem venceu os mais trágicos flagelos, sonhos, quimera, já venceu na vida. Parte em busca de outras lutas novas. Tu que a energia marcial renova em cada luta que a tua alma arde. Tu que a energia derredor a espalha, vá dizendo aos corações covardes, a estupenda nobreza da batalha. Aê! Parabéns! Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. O senhor é muito simpático. E Jequitibá está aí com uma bonita história que ele acompanhou de perto. Obrigado aí pela entrevista. Não tem nada a agradecer. Eu fico enderecido com a visita sua. E nesse final de ano você pode dar um grande presente para seu filho, para o seu neto ou para o menino adolescente que está precisando acabar com as acnes e os cravos. É isso mesmo. É o sabonete Acnex. O exterminador de cravos e espinhas. Que esse ano ajudou muito adolescente a ter uma vida melhor. E o GH tem uma linha completa. Tem o GH tradicional que todo mundo já conhece há décadas. O GH infantil que a criançada adora. O sem perfume prêmio para peles sensíveis. E sempre com novidades no mercado. O GH e a aviação Cipó desejam a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Com a pele muito bonita e saudável. Sabe por quê? Tem coisas que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Eu estou aqui com o Padre Rogério em Cipotânia. E eu fiquei sabendo, Padre, que só é bom para contar causas. Alguns causas acontecem na caminhada da gente, né? É verdade que quase teve uma trombada de um casamento com o velório aqui na igreja? Teve também, justamente, a nuvem entrou justamente com o caixão. Como é que foi isso? Porque a nuvem geralmente atrasa, atrasa uma hora de atrasa, né? O casamento está marcado para... Então para as cinco horas da tarde. O casamento para as quatro. A nuvem traz uma hora certinho. Na hora de tocar a mata no domicial, o caixão entrou junto com a nuvem, junto na igreja. E aí, como é que fez? Eu fiz o primeiro, foi o da nuvem, porque o de fundo não respondeu nada. Então o senhor perguntou para os dois. O que é o que é o que é o primeiro? O que é o primeiro? O de fundo colocou ao lado, né? É, o filho da nuvem primeiro. E aí o senhor fez o casamento com o caixão? O caixão ao lado, ao lado. Não, mas a noiva não ficou brava, não? Ah, ficou brava, porque ela foi ocupada e atrasou uma hora, né? E o pessoal, o que achou? Achou graça. Igual nós estamos achando agora. E aí ficaram os convidados da noiva e o pessoal que acompanhava a velória, todo mundo junto? Tudo junto. Aí teve uma vantagem, que a igreja ficou cheia. Ficou cheia. Aí, gente, causas de Minas Gerais. A noiva que casou e fez o velório ao mesmo tempo. A gente está viajando aí por várias partes de Minas Gerais. E eu, como sempre, vou com a minha água viva, a água mineral mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. E a novidade, agora a nova fonte do grupo Água Viva, que fica em Joatuba. A fonte roda d'água, igualmente leve e ótima para a saúde. Você pode comprá-la no galão de 20 litros. Água Viva. Beba e sinta a diferença. Em nome da Água Viva, eu desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo. Cheio de realizações e muita saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.